Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Divertidamente com o Arthur França. E hoje a gente está na África. Muito bom. Aqui tem os elefantes, um bebezinho. Uma família de elefante então. E aqui os rinocerontes. Os rinocerontes, olha só. O pai e mamãe e o filhinho. Cuidado dele furar a câmera, hein? É, né? Esse chifre enorme dele. Aqui é uma chita. Aqui estão os elefantes, ali o javali. Aqui um javali. Esquilos. Jacarés. Duas tartarugas. Tartaruga. Tem hipopótamo na água. E este? Cevo. Cevo. Aqui é uma família de zebra. Estão vendo, pessoal, o barulho que a zebra faz? É o Arthur que está fazendo. Zebra. Aqui são girafas. Leopardo. Elas estão comendo as folhagens. Olha só. Mais uma tartaruga. Aqui são os leões. Aqui é um jabuti, pessoal. Aqui o Arthur diz que é um jabuti. Aqui é uma família de leões. Esse é? Leopardo. Leopardo. Aqui temos um suricato e um ninho de águia. Um macho e uma fêmea. E os ovinhos deles, olha só. Aqui. Aqui. Deu pra beber? Olha só, pessoal. Eles estão brigando. E agora? Olha só, amiguinhos. Apareceu um macho. O meu só está vendo a briga deles. E está prestes a atacá-los. E agora? Ele vem de mansinho. E... Ah, não! Eles fugiram! Ah, não foi dessa vez. Ela tem que ficar bem quietinha e abaixada para ver a próxima vítima. Os rinocerontos foram perto do rio. Olha só. Amiguinhos, o javali está cavocando um buraco. O do javali, pessoal, está cavocando um buraco para encontrar raízes. E eles comem insetos também. Olha, os elefantes estão jogando lama em um outro para se protegerem do sol. do sol. A lama é como se fosse um protetor solar para a pele deles. É a mesma? Olha só. E eles usam a tromba para fazer isso. A mãe está passando no filhote dela. É. Que interessante. Olha a girafa na árvore mais alta comendo as folhagens. Olha só. Olha só, amiguinhos. As zebras estão bebendo água. Olha só. Está muito quente aqui na savana hoje. Os jicarés estão aqui. Está muito, muito, muito quente hoje na savana pequena. Está, né? Olha só. Os hipopótamos tomando um banho de rio. Eles ficam a maior parte da vida deles dentro da água, amiguinhos. Olha, aqui tem uma cobra, olha. Nossa, ela está entrando dentro da areia. Amiguinhos, a águia avistou a cobra e ela vai pegar. Para levar no ninho dela, para os filhotes dela. Olha só. Ela levou no ninho dela uma cobra para eles comerem. Que incrível. Olha só, amiguinhos. Estes leões, a família de leão, que atacar este cervo para alimentar os filhotes deles, que estão famintos. Mas o cervo não está nem vendo. Está tão distraído. Passou por cima da tartaruga. Olha só. Ai, meu Deus. Será que o leão vai conseguir? Nossa, matou o cervo. Eles conseguiram. E a leoa já veio atrás. Pegou o cervo. E era macho ainda. Era um macho. Muito grande. Este cervo vai ser o suficiente para alimentar a família inteira de leões. E é isso, amiguinhos. Ficamos por aqui. É. Com esta savana africana. Gostaram do vídeo de hoje, pessoal? Espero que sim. Já deixa o like. Se inscreve no meu canal para virar de vez o nosso amigo e o jagutice enterro ali. Cadê? Ali, ó. Não dá nem para ver ele. Aqui dentro. Deve estar fresquinho debaixo da terra para ele. Aham. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Se vocês gostaram, já deixa aquele like. E não se esquece de se inscrever no nosso canal para ficar de vez o nosso amigo e não perder nenhum vídeo. Não esquece de se inscrever, tá? É mesmo? Porque senão o jagutice se esconde. Tchau. Tchau.